Durante Dudu, vai falar também aqui das expectativas, o objetivo aqui em Paranavaí. Dudu, seja bem-vindo. Obrigado, eu agradeço. Os objetivos são o mesmo de todos os cultos que eu passei, não é diferente. Sempre dá o meu melhor, passar aquilo que ao longo desses anos eu venho aprendendo com os mais jovens. Espero que aqui não seja diferente, que eles possam, de uma forma ou outra, passar um pouco, me espelhar um pouco para que eles possam também trilhar nessa carreira deles. Dudu já tem uma certa experiência no futebol. Graças a Deus, tem muita lenda para queimar, apesar de quase 30 anos, mas é um novo começo. Eu sempre penso nisso, todo clube que eu vou, eu sempre penso que é um novo começo, como se eu estivesse ali começando novamente, porque futebol é dinâmico. Então, eu espero que eu seja muito feliz aqui no Paranavaí, receber o convite de vir aqui. Estou muito feliz de estar aqui no Paranavaí. Espero honrar essa camisa e, quem sabe, com acesso e, quem sabe, venha a artilharia para a gente aqui do Paranavaí, que vai ser importante. Não me importa se for para mim ou para hoje, o importante é que o nosso ataque seja positivo. Fala um pouquinho aí do seu histórico, algumas equipes aí. Não precisa citar todas, não, mas algumas que você passou aí. Eu peguei algumas equipes pequenas no Brasil, depois saí com 22 anos, onde tive a oportunidade de atuar na Bulgária, onde eu joguei três anos lá. Fui muito bem, graças a Deus. Depois fui negociado pela Suíça e também dois anos. Conheci um grande amigo, que é o Eudes, que está aqui com a gente. E também depois fui para a Ásia, também jogando na minha marca, também, onde fiz 23 partidas, onde tive a oportunidade de marcar 18 gols, sendo vice, artilheiro do campeonato. O artilheiro foi o próprio companheiro meu, que jogava, fiquei um gol atrás dele, mas eu vim com esse objetivo. Ano passado também, joguei no Juventus, também saí de lá como artilheiro da equipe e espero também ter se feito aqui, no Paranavaí, porque atacante tem que gostar de gol e é o que eu gosto de fazer. Nem vou perguntar a sua característica, é fazer gol, né? É fazer gol. Gosto de ficar ali na área, parado ali, mas se precisar também sair, também sai para ajudar, ajudo muito também. Estou aí procurando uma forma física melhor para que, quando começar o campeonato, eu comece com 100%. Acerto, Du. Seja bem-vindo, boa sorte aqui. Tomara que a sua estrela de fazer gol permaneça aqui no ACP. Obrigado, eu agradeço e já convoco também os torcedores que possam vir aí nos prestigiar, porque, queira ou não, eles é o nosso fôlego a mais.